Olá, bonis! Hoje vim trazer-vos o último look da série de looks que eu fiz para o Natal, ou para a época festiva, ok? Esse look já vem um pouco depois do Natal. Mas é relacionado com o conto de Natal, do Charles Dickens, e eu resolvi fazer looks usáveis e inspirados nos três fantasmas, no passado, presente e futuro. E este é o fantasma do Natal futuro, por isso é que está a vir depois do Natal. Perdei-te na minha desculpa, por favor. E basicamente o Natal do... O Natal? O fantasma do Natal futuro nunca mostra a cara. Ele usa sempre um capuz e ele é muito pouco relacionado com a morte, por isso aqui vai a maquiagem. Estou a brincar, bonis! De facto, eu fiz uma maquiagem inspirada nas cores dele, porque a cara dele nunca aparece, ele nunca fala, ele não diz nada, mas no entanto, para mim, ele é dos fantasmas que tem a mensagem mais importante de toda a história, porque ele é que traz aquela mensagem de que, se nós quisermos, por mais complicado, por mais, sei lá, mais difícil que seja a situação em que nós desejamos, nós podemos sempre mudar o nosso futuro para termos melhores consequências, não é? No futuro. Vocês entendem o que eu estou a dizer, certo? E isso é uma mensagem muito positiva, apesar de ele ser assustador e de meter um pouco de medo a toda a gente, inclusive a crianças que veem estes filmes, ele traz essa mensagem, porque apesar do Mr. Scrooge já ser muito, muito velho e ter vivido a vida dele a fazer coisas que, se calhar, não são tão boas, ele ainda vai a tempo, mesmo assim, de mudar o destino dele e acho que isso é uma mensagem muito importante e penso que pode ser aplicada a todos nós, porque todos nós, independentemente da nossa situação, estamos a tempo de mudar o nosso destino, senão nós achamos que não estamos aí no caminho certo, nós estamos sempre, sempre a tempo de mudar o nosso destino e de traçar o nosso caminho. Portanto, esta é a mensagem deste fantasma e, para mim, ele, pronto, ele é um bocado assustador, mas ele tem mesmo esta mensagem positiva. E a maquiagem que eu fiz foi baseada em tãos rostos isolados, porque ele aparece muitas vezes com um capuz desse género e eu penso que seja uma maquiagem boa para usar, sei lá, na passagem de ano ou numa festa, assim, mais sofisticada e, portanto, espero que vocês tenham gostado desta série de vídeos e, se quiserem saber como conseguir este look, continuem a assistir ao vídeo. Até já! Depois da base de sombra, vou aplicar uma sombra em creme roxa em toda a pálpebra móvel e um pouco acima do côncavo no canto externo e depois esfumar muito bem. De seguida, com uma sombra roxa, vou aplicar no côncavo e um pouco acima do mesmo de forma a criar um olho de gato feito com sombra e também aplicando um pouco na linha de água inferior. Com uma sombra roxo escuro e com um pincel deste género, vou aplicar com leves palmadinhas em toda a pálpebra móvel de modo a compactar a cor e ficar mais vibrante. Fica algo deste género. Depois, com uma sombra azul escura, vou aplicar no canto externo do olho, fazendo no mesmo olho de gato a partir da linha de água inferior e depois, delineando bem o côncavo, esfumando sempre muito bem a cor azul escura. Depois, vou aplicar a mesma sombra, tanto no canto externo do olho na pálpebra móvel, como no canto interno, sem passar muito para o côncavo. E, mais uma vez, esfumar muito bem, para não haverem linhas finidas. Depois, com uma sombra lilás brilhante, vou aplicar no centro do olho, no centro da pálpebra, mesmo para dar aquele efeito de luz e de olho iluminado. Com a mesma sombra, vou aplicar no canto interno do olho. Com uma cor fúxia, vou aplicar acima do côncavo, misturando bem com o fosco que tinha aplicado anteriormente. Misturando depois muito bem. Agora é a altura do eyeliner. Vou começar por usar um eyeliner líquido na pálpebra superior, traçando apenas o risco normal. Com um cotonete, com um bocadinho de base, vou dar a forma do olho de gato ainda mais definida. Depois, com o eyeliner em gel, eu vou traçar o eyeliner na linha de água inferior, puxando para cima, de forma a depois unir o eyeliner líquido com o eyeliner em gel. E agora vou delinear as linhas de água com o eyeliner em lápis. De seguida, com uma sombra brilhante, vou pintar nos cantos internos do olho, para dar um pouco mais de luz. Para finalizar os olhos, vou aplicar bastante rímel, de forma a dar muito volume às pestañas. Agora vou voltar a passar o correto de olheiras, para ficar um look mais limpo e brilhante na zona do olho. Com um bronzer, vou insistir mais nas têmporas, de forma a criar um rosto mais afinado e mais definido. E de seguida, vou aplicar um blush roxo escuro, para dar aquele ar de sofisticação. E vou terminar o look aplicando um batom rosa velho. Este é o look final. Como podem ver, é um esfumado de rostos e lilases, que fica muito bem para uma festa à noite. É um look sofisticado. A camisa que estou a usar, ou a túnica que estou a usar, é da marca Zumbi. Eu recebi no jantar de bloggers. Por isso, espero que vocês tenham gostado desta série. Eu tentei fazer o melhor possível, inspirando-nos fantasmas. E vemos no próximo vídeo. Um beijinho muito grande, Vani. Tchau!